A Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral antecipou as fiscalizações nas zonas eleitorais do Amazonas. Samira Benoliel. As correções foram antecipadas por conta do período eleitoral. O município de São Gabriel da Cachoeira teve prioridade da Corregedoria por estar localizado numa região de fronteira. Eu converso agora com a desembargadora Maria do Socorro Guedes, que é corregidora também do Tribunal Regional Eleitoral, que traz mais detalhes. Desembargadora, como é que acontecem essas correções? As correções que nós estamos realizando em todas as zonas eleitorais é a correção ordinária. O que é isso? O próprio juiz vai examinar toda a situação de sua zona para nós termos um diagnóstico real daquela situação. E assim podemos fazer o mapeamento de todas as dificuldades que, porventura, tenhamos que enfrentar. Houve alguma irregularidade? Não, essa correção agora foi extremamente positiva. O trabalho da magistrada muito satisfatório. Tivemos aquele momento de dar orientação aos partidos políticos para que eles fiquem atentos, que seremos severos, rigorosos, para coibir qualquer tentativa de fraude. Além de São Gabriel da Cachoeira, outros municípios vão ter também essas correções? Já tiveram? Como é que acontece? A correção está acontecendo em todas as zonas eleitorais. Mas, por parte da corrigidoria, na minha administração, que só tem um mês, nós já tivemos três correições. Tivemos em Novo Aripuanã, tivemos agora em São Gabriel e agora semana que vem em Quari. Até o dia 30 de junho. Até 30 de junho. Aí começou a eleição e vamos priorizar esse momento. Lembrando que todos os municípios terão reforço da Polícia Militar. Para o Bande Cidade, Samir Benoliel. A Polícia da Capital prendeu hoje dois integrantes de uma quadrilha especializada em clonar cartões de crédito. Eles foram detidos em flagrante no momento em que instalavam o equipamento para clonar os cartões em um caixa eletrônico de um shopping na zona sul da capital. Com a dupla, foram apreendidos cartões de crédito e débito, displays com câmeras, cabos de transmissão de dados, uma leitora de cartão magnético, uma impressora de cartões e computadores. Outros quatro integrantes da quadrilha ainda estão sendo procurados. Um homem de 26 anos foi flagrado pelo vizinho no bairro Nova Vitória, zona leste da capital, abusando sexualmente de uma menina de apenas três anos. Ele conseguiu gravar o crime e as imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito que acabou preso. O vídeo feito no início deste ano não foi liberado pela polícia. Os jornalistas só puderam ver trechos em uma sala reservada e na companhia da titular da Delegacia da Criança e do Adolescente. As cenas fortes foram protagonizadas por este homem, de 26 anos, natural de Belém do Pará. Vitor Figueiredo Feitosa, que no dia da filmagem estava acompanhado de outras duas crianças, deve pegar de 8 a 15 anos de detenção. Ele está sendo acusado por estupro de vulnerável. Há uma indignação muito grande por nossa parte, acredito que da de vocês também, do que nós acabamos de ver através daquele vídeo. Mas isso acontece, tem acontecido e a resposta é essa, é de prisão para as pessoas que praticam esse tipo de crime. O homem foi preso no fim da tarde de ontem, no bairro Monticião, zona norte, e apresentado esta manhã na delegacia. No momento da apresentação, Vitor demonstrou frieza e confirmou ser o autor do crime. Esta mulher estava na delegacia quando Vitor foi apresentado e disse ter ficado chocada com o caso. Eu vim resolver uma coisa e vim saber já de outra, eu estou perplexa, eu nunca vi um caso desse. A polícia procura agora familiares de Vitor, que o ajudaram a fugir quando a justiça pediu a prisão do infrator no mês passado. Se comprovado o envolvimento, elas podem ser presas, por favorecimento pessoal. Incentivar as pessoas que estão nos assistindo, que tem porventura algum fato parecido com esse dentro da sua casa, ou com seu vizinho, que denuncie, que tal qual a gente deu a resposta com a prisão dele, daremos também aos que forem apresentados à delegacia. E a Polícia Civil também prendeu uma mulher acusada de matar o próprio namorado com uma faca no início deste ano na zona norte da capital. José L. Campos de Lima disse que matou o namorado Lucas Cardoso Valente, de 20 anos, em legítima defesa. Estava sanando em dois anos de casa, é a única alternativa que eu tinha, né? Ou eu me matava ou eu morria, entendeu? Porque ele já tinha machucado uma vez, quebrou meu braço uma vez. Ele é muito violento, ele. O crime aconteceu na rua Ezequiel, no bairro Novo Israel, na zona norte da cidade. De acordo com a polícia, a suspeita foi presa nesta terça-feira no bairro Monte das Oliveiras e não resistiu à prisão. Ontem, quando nós fomos fazer a prisão, ela não resistiu, entendeu? De modo que, inclusive, ela contou detalhes da situação e não resistiu à prisão, não houve nenhum problema para conduzi-la aqui para o DP. Como a gente prendeu ela em razão de cumprimento de mandado, despedido pelo doutor Mauro Antony, por representação da delegada de homicídios, nós vamos encaminhá-la para o homicídio, porque a prisão é temporária, para que se tenha prosseguimento às investigações. Em instantes, Prefeitura de Manaus anuncia extinção do terminal de ônibus da matriz interditado provisoriamente no centro da capital devido à cheia do Rio Negro. E ainda, conheça o atleta que vai representar o Amazonas em campeonato sul-americano de fisiculturismo. A reportagem daqui a pouco, aqui no Banho de Cidade.